O curvinho está grudado aí, isso aqui é tudo para a família os peganada, está vindo aí, curvinhinha para a família os peganada, curvinhinha gostosa está vindo aí E aí, curvinha gostosa, na pontinha do anzol, olha, tudo para cair É muito curvinha, é muito curvinha, aí o batista gosta Os alzinhos chinú número 12, fazendo a festinha na escurvina Não bora não, não tem nada de bola aqui não, certinho Acesse faesa.br barra veste e inscreva-se, a Faesa, inovando para você mudar sua história Com aquele abraço carinhoso, um beijo bom dia para você na sintonia Opa, um abraço aqui para todos os restaurantes pela pista aí Deve preparar um pão, a gente achou bem, a gente achou bem, a gente achou bem Bom dia, um abraço muito especial, todos a gente aqui na sintonia Só de liscar, vale, só de liscar que eu estou de zóio Cadê a escovininha, cadê a escovininha? Vou botar aqui logo, porque fica fresquinho o peixe dentro d'água, né? Dentro d'água aí fica fresquinho Meliza gelo Aí, está bonito, hein? Está bonito de curvinha, hein? Olha o curvinha aí, ó Ô, curvinha, está me dando banho Vai devagar Pô, você cava aqui dentro para sair daqui é difícil Daqui só vai para banho Tem outro lugar para você ir, a não ser banho Vai de carona no caiaque, está lá em casa e depois vai para banho Rapaz, ó, 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 é muita curvinha, né? Ó, bonito, hein? Mas da terceira ponte eu falo, tem muita curvinha E é uma pequena curvinha, né? As curvinhas hoje estão assim, ó Hoje está desse modelo, ó Muita curvinha, ó Está vendo aí? Olha o caiaque, cheio aí Ó Dá uma chapoca aqui, ó O tamanho da bichora aí, ó Mais um quilo Só curvinhaço Está gravando, está gravando, está gravando Está gravando Vamos ver o que peixe é esse aqui Está gravando Que peixe é esse, que peixe é esse, que peixe é esse Vamos ver agora Ó Está curvinha A curvinha, a curvinha, a curvinha É ela mesmo, ó É a curvinha, é a curvinha, é a curvinha Vem curvinha que o Batista gosta Atenção para a palavra premiada Atenção para a palavra premiada Atenção para a palavra premiada Pedalada Acesse agora o site Radiotropicalmix.com.br Coloque a hora E o dia que você ouviu esta palavra-chave Está vindo um monstro aí, hein? Está vindo um monstro Ó, o monstro Ó, é um monstro que está vindo aí, ó Cozina, mas é uma curvinha monstra Cozina, é, está vindo aí Vem curvinha, vem curvinha Ó, é uma monstra, hein? Ó A varinha está vindo água Ó, ó Ó Ó É uma monstra por aí fora Vem que vem Vem que vem, curvinha Olha o cigarrinho Não dá nem tempo para fumar um cigarro As curvinhas são fogo Olha aí, ó Olha a monstra aí Olha a monstra aí Olha a monstra aí Olha a monstra aí Olha a monstra aí, olha a monstra aí Olha a monstra aí Engulhou tudo aí Só para não fazer raiva Só para não fazer raiva O bicho engulhou tudo Ó Olha aí, ó Ó Um palmo encaralhado Está bom demais Ó, botou o peixe na fieira Para não não estragar E vou dar uma puxada E vou dar uma puxada lá para baixo Da terceira ponte Porque Com certeza está demais, hein? O coeficiente hoje estava baixo Mas estou vendo esse coeficiente baixo não O coeficiente aqui está Está de bicho Correndo para danado Vai para a fieira Ele vai para a fieira Para não estragar A fieira aqui é igual geladeira Ó Ó Ó É igual geladeira Ó É muita currinha E aí evitar colapso na rede hospitalar O governo do Espírito Santo Decretou quarentena em todo o estado Entre 18 e 31 de março Só funcionarão serviços essenciais Como farmácias, padarias Supermercados Postos de combustível E oficinas mecânicas A indústria continuará em atividade As aulas estão suspensas Os ônibus funcionarão Mas sem uso de passe escolar Restaurantes só deverão por delivery E está proibida a abertura de lojas, academias, shoppings, bares e quiosques Fique em casa E só se desloque se for necessário Mais informações em www.es.gov.br Governo do Espírito Santo Vamos recolher a linha Eu vou dar mais uma voltinha debaixo daquela terceira ponte ali Ali debaixo Ali debaixo que é o canal das Corvinas Aqui no Solano não está marcando peixe nenhum Quando não está marcando peixe é difícil cair peixe Bom, aqui já está uma vazia Faça a sua graduação em gestão e negócios na melhor faculdade do estado Faça sete baesa Sua faculdade em dois anos Em gestão comercial Gestão financeira Gestão de recursos humanos Ou logística Consulte nossos descontos em 3132 477 Ou acerte Sete baesa Todo mundo E a mulher sabia Faça a melhor Vamos lá debaixo da terceira ponte de novo O canal está de casa Na rede de TV e canal 18.1 No domingo 11h40c E nas quartas-feiras Às 13h até 15h O clima destaque Aqui você é um lugar O clima destaque Com mais de 45 anos de experiência e educação O colégio faesa tem um ensino integral Em seu inteligência e projetos que estimulam o desenvolvimento integral Somos os alunos Somos a escola moderna Conectada E focada nas competências De uma nova geração Vem conhecer a estrutura Excelência comprovada Do presencial Tô online Matrícula aberta 332 4077 Colégio faesa Tradição e educação Show de bola Aquele abraço A gente está tomando apoiado Na nossa audiência E aproveitar aqui E mandar um abraço carinhoso Aqui para os meus Ativos e amigas A Cinturinha Leva um abraço especial Aqui para Claudinete Oi Claudinete Entrando até ele Um abraço a minha amiga Carlinha Bebetta Lá em Domingos Martins Também Um abraço O Claudio Cibar Senona Um abraço muito especial Aqui é uma atora de Barcelona Também está sempre ligativa A gente É isso aí É isso aí E o Juliana Pivocas Que é você De Itacipar Cibar Cibar Pela nossa audiência Um beijo Querida Uma oração Para o Felipe Oi Felipe O Mega Mocão Está com a gente Também está na audiência E com o Lanchonete Asteca Pobre É isso aí E o Henrique A turma acompanhando A programação da Tropical Obrigado pela sintonia Tá bom É isso Aproveitar aqui E mandar um abraço Para o Renan Soares Grande Renan Soares O Nijardim Guadalajara Sempre com a gente Dando aquela moral O Silene Gomes Santos Luiz Que é uma oração Um beijo Para você Também um abraço Muito especial Aqui para Planete Rodrigues É isso aí É isso aí A área seca 7 Isso é que é bonito Isso é que é bonito Olha o tamanho Das corvina Olha a fieira De corvina Ainda tem mais Corvina aqui Ainda tem mais Para entrar nessa vara Tem mais Para entrar nessa E no mar Não tem peixe Olha o sol Não tem peixe Tá um monte de peixe De vez em quando Cai algum A gente vai insistindo A gente vai insistente Aqui é o rei das corvina Fieirão de corvina Mais de 6 quilos De corvina Uma vitelona Chapoca Vai do bracinho Delícia Nem queria As corvina estão aí Tá gente As corvina estão A solta aí Tá vendo Aí Aí vem o papai Daqui a pouco O papai vai chegar Lá no bairro E vai falar Olha o peixeiro Olha o peixeiro Olha o peixeiro Chegou o rei das corvina É Desse modelo Aí todo mundo Querendo comprar corvina E eu vou fazer o que Vender Nessa pandemia Só pescando E vendendo Pra poder ficar bonita A coisa E amanhã Tô aqui de novo Aqui já estão 6, 7 quilos De corvina Tá bom demais Melhor Estraga Em homenagem A equipe Poxa Pega nada Vou ver O que é conseguido Vai dar de peixe Isso é Essa balança A equipe Pega nada O Batista Desonvou O grupo Desonvou A equipe O que é Os pega nada E o Batista Pegou Bom Deixa eu ir ao seu lado Pra cá Liga na balança Liga na balança Balança zerada Deixa eu ver Quanto quilo de peixe Eu peguei hoje Tá bom 6 quilos 5, 745 Para de balançar Balança Acho que eu peguei Acho que foi isso aí Aí Vamos parar Balançar Ai 5,8 5,8 Aí Esse modelo O varalzinho Eu ajudo Você tirar o seu Você ajuda Você tirar o meu Eu ajudo Você tirar o seu Caiaque Você ajuda Você tirar o meu Seu carro Tá onde? Aí Um vai lá Busca o carro Dele Fica vigiando O outro Vigiu Do outro Aqui